Olhares Impossíveis. Projeto utiliza o audiovisual para mostrar a relação de crianças da periferia com a cidade de Ouro Preto. E no Plano Aberto de hoje você confere que são as crianças que produzem os próprios vídeos. E você vai ver também. Está chegando a hora? Faltam poucos dias para o Enem. Confira dicas que vão te ajudar a manter a tranquilidade durante a prova. Secretaria de Saúde de Mariano oferece exames gratuitos para infecções sexualmente transmissíveis. Fique com a gente. Está começando o Plano Aberto. Olá! Nos próximos dois domingos, dias 5 e 12 de novembro, quase 7 milhões de estudantes em todo o país vão fazer a prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Com a proximidade da data, a ansiedade dos estudantes fica ainda maior, já que o Enem é a porta de entrada para as universidades públicas e também para conseguir bolsas de estudos em instituições particulares. A repórter Kellen Barros conversou com o professor de cursinho, que traz dicas para lidar com o nervosismo e conseguir uma boa nota na hora da prova. Pois é, Vitor, depois de uma maratona de estudos, os candidatos têm que tentar manter a tranquilidade para garantir um bom resultado no Enem. E para passar algumas dicas para os estudantes, eu converso agora com o Tiago Junqueira, que é professor do cursinho pré-universitário humanista. Tiago, faltam poucos dias para a prova do Enem e é natural que os estudantes se sintam pressionados. O que eles podem fazer para controlar a ansiedade e o nervosismo? Bom, nessa semana que antecede a prova, é muito importante que o estudante busque atividades que o distraiam, que façam ele esquecer um pouco desse nervosismo com relação à prova. Então, aproveite para sair com os amigos, aqueles que têm o costume de praticar as atividades físicas, o façam, e aqueles que gostam de assistir a séries ou filmes, também é legal que se distrai, esquece um pouco e fica mais relaxado. E ainda dá tempo dos candidatos revisarem a matéria? Dá sim. Até na sexta-feira tem muita plataforma online, muito material disponível na internet, com revisão, com dicas, para essa semana já pré-prova. Mas a dica é, não evite estudar no sábado, porque isso pode aumentar seu nervosismo e pode te atrapalhar. E ainda assim é importante descansar também. Sim. Uma boa noite de sono, estar disposto no dia da prova é muito importante. Então, utilize a semana para habituar o seu corpo a dormir mais cedo, a você ter a quantidade de horas que você necessita para acordar bem no domingo, dia da prova. E a alimentação do candidato, ela também deve ser pensada? Sim, a alimentação é muito importante, porque o nosso organismo, nesses momentos de ansiedade e nervosismo, podem reagir mal a alimentos muito pesados. Então, no dia da prova, tenha uma alimentação um pouco mais saudável, dicas de nutricionista, que seja uma alimentação à base de grelhados, mas não vá também fazer a prova em jejum, você pode passar mal por isso. E, para o momento de prova, é muito importante que leve água para se manter hidratado, e também chocolate de alto teor de cacau podem te ajudar a ter uma recuperação de energia mais rápida e efetiva. E, Tiago, na hora da prova, existe alguma estratégia para que os estudantes consigam resolver o maior número de questões? Sim. Por ser uma prova com muitas questões e pouco tempo, é interessante que o aluno leia primeiro o enunciado da questão, a pergunta, para depois ler os textos. Muitas vezes, a questão não depende do que está contido no texto para a resposta da pergunta. Isso faz com que você ganhe tempo e evite desgaste. Além disso, a correção do Enem é baseada em um algoritmo que detecta o aluno que está chutando aquela questão. Então, a dica é, faça primeiro as questões que você sabe. Aquelas questões que você está com dificuldade, que está levando muito tempo, pulha. Porque, assim, você vai ter acesso às 90 questões da prova, vai ter feito as que você sabe, e depois, com o tempo que restou, você vai poder trabalhar aquelas que você está com dificuldade e lembrar, ou aquelas que você não sabe. E é importante também que eles fiquem alertas para não se atrasarem. Sim, é muito importante chegar dentro do horário. Os portões do Enem se abrem ao meio-dia e se fecham às 13 horas. Então, quanto mais próximo do fechamento dos portões você chega, maior o nervosismo na hora de você fazer a prova. Mas evite chegar também extremamente cedo, porque isso pode te deixar impaciente. Então, a dica é, tente se programar para chegar por volta do meio-dia, que os portões já estarão abertos, você vai ter um tempo para se acalmar. Muito obrigada, Tiago. E na página do Inep, você consulta o local de prova e também imprime o cartão de confirmação. O endereço na internet é enem.inep.gov.br Os postos de saúde de Mariana estão oferecendo testes rápidos e gratuitos de HIV, sífilis e hepatite B e C. O exame é realizado a partir da coleta de sangue e o resultado sai em meia hora. Caso o teste dê positivo para alguma dessas doenças, o tratamento e a medicação serão oferecidos pelo SUS. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, somente em 2016 foram notificados 165 casos de ISTS, que são as infecções sexualmente transmissíveis. E nesse ano já foram registrados 229 casos até setembro. Outros detalhes sobre os testes na cidade, é só ligar para o 3557-9800. Usar o audiovisual para mostrar a relação de crianças com o espaço onde vivem. Esse é o objetivo da oficina Olhares Impossíveis, que é realizada como parte das ações dos Sentidos Urbanos, um projeto especial da Pró-Reitoria de Extensão da UFOP. As atividades envolvem alunos do ensino fundamental de uma escola pública da periferia de Ouro Preto. E o Edione Abreu acompanhou a oficina e até contou com a ajuda dos estudantes para realizar as entrevistas. Confira como foi na reportagem. Na tela, experimentações audiovisuais que retratam a relação com a família, com o bairro onde vivem, com os amigos e com a escola. Eu fui no campão, eu filmei Ramon jogando bola, lutando com a poeira e brincando de queimada. Eu participo uns dois meses da oficina. Eu mudei porque eles me ensinam a fazer as coisas divertidas, brincadeiras que eu nem sabia às vezes. Andar ao redor da escola, fazer muitas coisas legais. Editar, editar filmes. Essa turma aí é do quinto ano da escola municipal professora Dalmi Santos Maia, que fica no bairro Nossa Senhora do Carmo, na periferia de Ouro Preto. As atividades da oficina começaram em maio desse ano. Na verdade, as oficinas começaram a ser pensadas num programa de mestrado aqui de educação, que eu faço parte, e aí a gente conseguiu articulá-la e conseguir realizar dentro do programa os sentidos urbanos. A gente começou realizando dentro do período normal de atividades deles na escola, ou seja, a parte da manhã, e depois a gente convida eles para estarem aqui no contraturno, porque, de alguma forma, o nosso trabalho dependia de mais tempo, que a gente não conseguia durante o período normal, por conta da própria linguagem do vídeo. A oficina Olhares Impossíveis faz parte do programa Sentidos Urbanos, que nasceu em 2009 na Casa do Patrimônio de Ouro Preto, ligada ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ao todo, são quatro ações que trabalham com memória e identidade. Essa oficina aqui busca despertar nos estudantes a relação afetiva com o espaço onde eles moram. Cada um tem uma história para contar, e tudo é retratado em vídeos, criados e realizados por eles mesmos. Na realidade, todas as ações do programa Sentidos Urbanos, ela busca ampliar o olhar do seu morador, do seu cidadão, para a sua própria cidade. E aí a gente integra a cidade, não só a parte mais antiga, mas a cidade como um todo, com seus bairros, com as suas histórias, com as suas pessoas. Eu acredito que o projeto está contribuindo bastante com o desenvolvimento deles, trazendo mais entendimento e a construção de mundo, trabalhando com as percepções de espaço-tempo. A oficina já passou por outras três escolas, duas em Ouro Preto e uma em Mariana. E envolveu cerca de 100 crianças e jovens. Hoje eu vejo a melhor participação deles em todos os conteúdos. Eles estão até mais à vontade, estão mais soltos. E hoje também eles já conseguem trabalhar mesmo em grupo, dividindo as tarefas do que antes eles não conseguiam fazer. Autoestima, muito sorriso no rosto e a certeza de que a história de cada um é importante na própria história da cidade. A realidade desses estudantes já é outra, desde que o projeto chegou à escola. E eles se envolveram tanto que já estão bem à vontade, na frente e atrás das câmeras. Amor, o que você mais gostou de fazer aqui? Na frente é editar vídeo, fazer filme e carta. O que você fez lá no campão? Dois de coquevadas, jogou bola, capoeira. E como você viu na reportagem, o programa Sentidos Urbanos nasceu por meio do IFAM, mas hoje conta com a parceria da Fundação de Arte de Ouro Preto, da Secretaria Municipal de Educação e da Universidade Federal de Ouro Preto. Se você quiser conhecer um pouco mais do projeto e acompanhar as ações, é só acessar a página programasentidosurbanos.blogspot.com.br. E o Plano Aberto de hoje está terminando. No nosso canal na internet, você confere as vagas de emprego abertas na região. É só acessar youtube.com.br. É sempre muito bom ter a sua companhia. Até amanhã! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus